Ô, senhora, aqui, entra, entra. Ô, Tio Zé. Faz pra lá, entra. Quem foi? Foi bom encontrar o senhor aqui. Eu tenho um bilhete da Alalesca pro senhor. Mas é senhor viável, faz pra lá. Me espera! Vê, mas segura a Carolina. Senhor, faz pra lá, deixa eu dar uma palavrinha com ela. Fora! Tio. Fora. Nilma, olha o nosso menino, hein? Se o senhor entrar aqui mais uma vez, você está despedido. Por favor, deixa eu dar. Ai, Alalesca, Alalesca! O que é isso, Alalesca? Que tristeza é essa? Não chora, Alalesca. Não chora. Olha, Tio Zé não vai sair mais daqui, viu? Quando você não ver Tio Zé, ele vai... Porque ele vai estar dentro do seu coração, viu? Vem me buscar. Me tira daqui. Já começou alguém perguntar. Diz que eu volto às sete horas. Tá bem. Hoje o teu compromisso é importantíssimo com o juiz. Boa sorte. Por favor. Pode entrar, Fasso. E aí Pode entrar, Fasso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto